Olá, minha gente, está na hora de ficar bem informado. Nosso último Sin Notícias de 2022 começa agora trazendo os principais destaques da nossa região nesta sexta-feira. Veja na edição de hoje. Começou a operação Ano Novo da Polícia Rodoviária Federal. Tudo pronto para a festa da virada nos balneários de Linhares e de Aracruz. Trinta guarda-vidas irão reforçar a segurança de banhistas no litoral linharense. A importância do protetor solar para a pele durante o verão, hein? O cantor linharense Gabriel Viana está no Rio de Janeiro, onde deve gravar um videoclipe. Confirma a entrevista dele com o repórter Will Souza. Um livro sobre a história do Rei Pelé, escrita por um capixaba, é o destaque de João Batista, direto de São Mateus. Já de Cachoeiro, a Prisa Zeredo nos mostra como estão os preparativos para a festa da virada no litoral sul. Tem também a coluna Onde é o Rock com o repórter Will Souza. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TVC. Esta é da Terra. Tudo pronto para a queima de fogos nos três principais balneários de Linhares neste sábado. Em Pontal do Ipiranga serão dez minutos de espetáculo. Em Regência e Povoação, a queima de fogos vai durar cinco minutos. Na virada não haverá programação musical aqui em Linhares organizada pela Prefeitura. As apresentações devem ocorrer a partir da semana que vem, a primeira semana de janeiro. Já em Aracruz, a Festa da Virada acontece nas praias de Santa Cruz, Barra do Saí e Mar Azul. Vários shows de artistas regionais estão programados, além, é claro, do espetáculo de cores nos céus de Aracruz. E o repórter Will Souza traz agora um giro com vários destaques de Linhares e região. A Prefeitura de Linhares mantém disponível em todas as salas de vacinação dos bairros e do interior as doses das vacinas contra a Covid-19. Estão à disposição doses da Pfizer pediátrica e AstraZeneca. Nas unidades de saúde, é possível colocar a caderneta de vacinação em dia, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h. São 32 salas de vacinação disponíveis no município. Em qualquer um dos locais, para se vacinar, é preciso apresentar um documento de identidade com foto, CPF e carteira de vacinação. Em Linhares, mais de 50 mil pessoas excederam o prazo para vacinar a primeira dose de reforço da vacina contra a Covid-19. E 35 mil vacinados ainda não compareceram às unidades para receber a segunda dose de reforço. O nível do Rio Doce caiu para 2,85 metros e está abaixo da cota de alerta. As famílias assistidas nos abrigos da Prefeitura de Linhares começaram a retornar para suas casas. Das 15 famílias que foram assistidas pelo município, quatro delas ainda se encontram na casa de acolhida. Duas são do Olaria, uma de Bebedouro e outra do bairro Aviso. Ao todo, são 11 pessoas abrigadas, sendo nove adultos e duas crianças. A Defesa Civil de Linhares mantém um esquema de plantão 24 horas para atender ocorrências e realizar um monitoramento nos pontos que podem ser afetados por inundações. Obrigado, Will, pelas informações. Olha, com a chegada das festas do Ano Novo, o movimento cresce muito nas rodovias da nossa região. Aqui no norte do estado, os principais destinos são as praias de Linhares, São Mateus e Conceição da Barra. A Polícia Rodoviária Federal montou um esquema especial para esse período. Réveillon chegando e muita gente vai pegar a estrada para curtir essa data comemorativa com os amigos, com a família, mas para isso é preciso cuidado. Para conversar melhor sobre a Operação Ano Novo, eu falo agora com o inspetor da PRF, o inspetor Lira, seja bem-vindo ao link, inspetor. Como que será essa Operação Ano Novo da PRF? Nós temos planejamento para esse período, muitos veículos pegando a estrada, muita família viajando. Nós precisamos agir com cautela naqueles pontos possíveis de acidentes. Nós temos um histórico de acidentes. Nossa missão é preservar vidas, por isso nós deslocamos todo o nosso efetivo para atuar na prevenção. Nós não queremos acidente nas nossas rodovias. Quais são os principais cuidados que os motoristas devem ter ao pegar a estrada? Claro que todos eles, eu acredito, fizeram, todos fizeram o seu planejamento, mas é necessário que ele dirija com cautela. Passamos por um período de chuvas, um período muito estável para o trânsito. Pista molhada não combina com o excesso de velocidade, o álcool não combina com a direção. O cuidado é importante. Esse cuidado começa antes, verificando pneus, verificando limpador de para-brisa, cuidando da segurança de todos que estão ali no veículo. A operação Ano Novo começa quando e vai até qual data? Começamos a zero hora do dia 30, nós vamos até meia-noite do dia 1º. Nós vamos envolver sexta até segunda. Mas o cuidado tem que ser na ida, na volta, durante todo o deslocamento das rodovias. Como será a abordagem desses policiais rodoviários federais que estarão em alguns pontos específicos? Serão abordagens de conscientização, de dicas de segurança também? A conscientização é feita no início do deslocamento e é feita no retorno. Nesse meio tempo, nós atuamos fiscalizando mesmo aqueles veículos que insistem. Ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, que são fatores que agravam quando ocorre um acidente. Causam mais vítimas, então por isso precisamos estar atentos. Agora, inspetor, existe também risco, por exemplo, de alagamento em alguns pontos específicos das rodovias federais? Nós temos locais na 101 e na 262 que quando ocorre uma chuva geram um acúmulo. Um acúmulo de água podendo causar mais riscos ainda. Então nós precisamos da atenção do condutor nesses locais. Linhares passou por um período ruim, muitas chuvas, abriu uma cratera na rodovia, São Mateus. Mas também temos o sul do Espírito Santo que também precisa de atenção. Quais são as principais infrações cometidas nesses períodos do ano, festivos, teve Natal, agora Réveillon? Quais são as principais infrações? Nós temos o excesso de velocidade, a campeã. Nós entendemos que o condutor quer chegar ao seu destino. Mas ele, pra chegar, precisa fazer um deslocamento seguro. Aí o excesso de velocidade, vem a ultrapassagem, esquece de colocar o sim de segurança. E são aquilo que nós consideramos de mais importante caso ocorra um acidente, pra ele evitar essas infrações. Então vamos reforçar as dicas mais uma vez, inspetor. Uma data importante chegando, Réveillon já tá aí. Quem vai pegar a estrada, qual a orientação? Cautela. Esse é o momento pra ele dirigir com mais calma. Como eu disse, chuva, muitos veículos circulando. Precisa dele ter paciência e cautela o seu deslocamento. Muito obrigada pela entrevista. Volto com vocês aí no estúdio. O cantor linharense Gabriel Viana embarcou para o Rio de Janeiro, onde deve gravar um videoclipe. O jovem artista tem conquistado o público com sua voz romântica e em janeiro de 2023 vai para Goiânia. Confira a entrevista dele ao repórter Will Souza. É isso aí, chegou o grande dia. Hoje é o dia da viagem do cantor Gabriel Viana. Ele já esteve com a gente lá no estúdio, contou um pouco da história. Mas pra quem não viu, Gabriel, conta agora qual é o seu próximo destino. Então, agora, daqui a pouquinho, fazendo a viagem lá pro Rio de Janeiro, para Ibo do Sul, cidade maravilhosa. Fazendo possivelmente a gravação do videoclipe aí, com lançamento oficial do nosso canal, Spotify, todas as plataformas. Isso aí. Uma parceria, com certeza, muito forte com um dos compositores do Rio, que é o Marcos Lasser, lá do Rio. E como é que é, então, esse contexto, essa conversa e bate-papo que você tem com esses compositores? Então, o Marcos a gente acabou conhecendo através dos contatos, minha mãe procurando, sempre investigando muito nas redes. E a gente acabou tendo esse contato maravilhoso. É uma pessoa que está proposta a ajudar a gente, proposta a acreditar também no projeto. A música é a composição dele. E a gente vai pra lá fazer esse trabalho. Seria um esquema de laboratório mesmo. Entender as formas como a gente pode entregar, da melhor forma possível, o entretenimento pro pessoal, que é a música. E quanto tempo vai durar esse workshop com os compositores lá? Então, esse final de semana agora a gente vai estar indo pro Rio. O workshop seria em Goiânia, que a gente vai no dia 20, que é a próxima viagem, que vai ser em janeiro agora. Esse final de semana vai ser pra um contrato, uma parceria exclusiva com o compositor do Rio. Na situação de Goiânia, nós estaremos indo dia 20 com o workshop, onde vai estar organizado diversos compositores de todo o país. E a gente vai estar, com certeza, marcando presença, muito conhecimento, muita música boa. Vai estar saindo daquele rolê lá, que vai ser lá em Goiânia. Com certeza, todo linearense aí vai estar torcendo por você. A gente quer ser bem representado, não é verdade? Principalmente sendo pra Rio de Janeiro e no Goiânia, que é um dos grandes centros, não é verdade? Que é o seu tipo de música, que você gosta do sertanejo. Pra gente encerrar bem esse bate-papo aqui, vamos de música então, não é verdade? Vamos de música, isso aí. E eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim É nesse clima bacana que a gente vai se despedindo por enquanto aqui do nosso amigo Gabriel Viana Que vai levar Linhares aí pro Brasil inteiro, não é verdade? A gente torce por ele Eu devo pra você aí, Claudio, mas é lógico Com aquele clima de música que ele vai continuar tocando por aqui E morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me fazer feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Pento dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você Eu te amo E é paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Parabéns ao Gabriel Viana Muito sucesso pra ele na carreira Obrigado ao repórter Will Souza Agora a gente vai ver como fica o tempo neste sábado Último sábado de 2022 em nossa região Bom, o tempo será com chuva fraca em todo o Espírito Santo Linhares, temperaturas entre 23 e 32 graus São Mateus variação entre 22 e 32 Cachoeiro mínima de 19 e máxima de 29 Em Vitória mínima prevista de 24 e máxima 31 graus A seguir um livro sobre a história do Rei Pelé Escrito por um capixaba João Batista tem esse destaque direto de São Mateus E vamos também a Cachoeiro com a Prisa Zeredo Que fala como é que estão os preparativos Para a Festa da Virada nas praias do sul do estado Voltamos já De volta minha gente Olha, nesta quinta-feira o Brasil perdeu o rei do futebol Nosso querido Pelé, vítima de um câncer Agora você sabia que o livro Pelé, o Rei da Bola Publicado no ano de 2006 Foi escrito por um capixaba Pois é, João Batista, direto de São Mateus Nos conta essa história Olá, João Olá, Cláudio e amigos que estão acompanhando o Sim Notícias O escritor é do interior do estado Mora em São Mateus Tem mais de 140 livros publicados Maciel de Aguiar destacou como conheceu o Rei Pelé A morte do Rei Pelé, a notícia mais comentada no mundo nas últimas horas Mostra a influência de um brasileiro Que através da sua genialidade com a bola nos pés Se tornou único O escritor Maciel de Aguiar afirma Que foi através de um colega de redação Que conheceu o Rei do Futebol Eu já havia escrito mais de 100 livros Quando um amigo foi visitar Um amigo em comum Foi visitar Pelé em Nova Iorque No apartamento dele em Nova Iorque E viu uma foto na parede Uma foto pequena Na parede um postal Onde aparecia Pelé dando um soco No rosto de um jogador Aí o Aldemar viu essa foto Fotografou a foto Escondido do Pelé Pelé contou para ele a história De que essa foto era um segredo Que ele não podia divulgar Que só tinha um fotógrafo A diretoria do Santos comprou o negativo Desse filme E ele revelou E só tinha essa foto mesmo O resto era foto de jogo Ele botou na parede Mas guardou o segredo Era a joia da coroa E ele falou para o Aldemar Eu só vou divulgar isso Ou só vão divulgar Depois que eu morrer Maciel de Aguiar recebeu a missão De escrever um artigo sobre a foto E colocou o título Soco Divino Aí eu escrevi o Soco Divino Em que o juiz que estava ao lado Vou até mostrar aqui Não sei se pode ver a imagem O juiz que estava ao lado Não expulsou Pelé Porque achou que Pelé Vivenciou inúmeras agressões Inúmeros problemas E que era um descendente de negros Que foram escravizados E que não deveria ser expulso Por reagir daquela forma Que era a forma menos agressiva Embora sendo um soco espetacular Do que as agressões que ele vinha sofrendo Durante a vida toda E não naquele episódio Quando soube, Pelé ficou chateado Mas ao ler o artigo Ele mesmo ligou para o escritor Para que fizesse um livro sobre ele Eu queria que você escrevesse um livro Contando alguns aspectos assim Desconhecidos da minha vida e tal Aí começou a minha amizade com ele Mas tudo por causa De uma foto que acabou nesse desenho Maciel escreveu mais de 140 livros Se orgulha de poder ter sido amigo do rei do futebol E escrever um livro sobre o jogador O Pelé tinha o mundo a seus pés Tinha todos os maiores escritores à sua disposição Se ele ligasse para os maiores escritores Nos Estados Unidos, na França, na Alemanha No Brasil Os mais renomados Qualquer um iria querer fazer um livro sobre ele Ele contando aspectos desconhecidos da vida dele Qualquer um Mas resolveu ligar para Marcial de Aguiar No Estado do Espírito Santo Nas barrancas do Cricaré Perdido no anonimato do país Numa noite Inesquecível Resolviu ligar para mim Para pedir que eu escrevesse o livro sobre ele Então é um ser especial Uma pessoa especial O Edson Faleceu ontem Mas o Pelé já era eterno Há muito tempo E será uma referência Para todos nós E esse foi o nosso destaque de hoje Voltamos ao estúdio Eniares com você Feliz 2023 para você Cláudio E todos os nossos telespectadores que acompanham o Sin Notícias Vamos voltar na segunda-feira com mais uma participação Obrigado João Batista Feliz Ano Novo para você Toda a equipe de São Mateus Bom final de semana Até a próxima edição do Sin Notícias Agora vamos a Cachoeiro Com a Pris Azeredo Para saber como será a programação Na festa da virada Nas praias da região sul Olá Pris Oi Cláudio A virada por aqui vai ser agitada Com shows e queimas de fogos Em Marataís e seis palcos Fora uma alegria de quem for passar a virada do ano Na conhecida cidade do Abacaxi As informações com Samuel de Fraga Olá Pris Olá a todos de casa Pois é É sobre esse assunto que a gente conversa agora Com a secretária de turismo de Marataís Que é uma das cidades mais bem frequentadas No litoral sul Capixaba Aqui na nossa região É conhecida também como a terra do Abacaxi E que atrai assim milhares de turistas Não só na virada de ano e verão Mas também durante o ano todo Comigo aqui a Sara Mezini Que é a secretária de turismo da cidade Vai falar como que vai ser Essa virada aqui no município Fala pra gente Como é que vai ser o Réveillon de Marataís esse ano Vamos lá Nosso Réveillon ele será bem movimentado né Teremos palcos na barra Com fogos e shows Teremos o grande espetáculo na Praia Central Fogos e palco Lagoa do Ciri Lagoa Dantas Lagoa de Boa Vista E na Praia dos Cações No centro O que teremos no centro? No centro será A principal atração Do espetáculo de fogos Também teremos na barra E os demais palcos também teremos fogos É importante falar pessoal de casa Sobre a segurança Que as pessoas podem vir com tranquilidade Que Marataís investiu muito na segurança Principalmente por causa da grande quantidade de turistas Agora no Réveillon Sim, sim Tivemos o contato Nos reunimos com a polícia militar Com a polícia civil A nossa guarda municipal Estamos preparados para receber os turistas A partir de que horas as pessoas já podem se aproximar Desses seis palcos espalhados aí pela hora? A partir das nove horas da noite Bom, uma pergunta que todo mundo faz né Todo ano a gente tem aqueles horários para começar E o horário para encerrar Esse ano será da mesma forma? Da mesma forma No máximo até uma hora da manhã Todos os espetáculos já terão acabados Pois é, então você viu aí né Pris Olha, oportunidades para divertimento Aqui na região sul No litoral aqui em Marataís Não vai faltar Serão seis palcos espalhados pela orla Com atrações musicais E como a secretária mesmo acabou de dizer né A queima principal de fogos Que acontece que já é tradicional No centro de Marataís Então está todo mundo convidado Para vir para a terra do abacaxi Para poder passar o Réveillon aqui Voltamos aos estúdios Agora Cláudio, você tem alguma tradição na virada? Pois é, Samuel de Fraga e Edith Vanina Foram ver quais as superstições Desejos da população na hora da virada Que é tão especial Vou botar minha roupa branca com certeza Tem que usar roupa branca Pular as ondinhas também é bem legal Gente, roupinha branca não traz paz Usa calcinha colorida Para trazer sucesso no outro ano Que vai dar certo Desde que eu era criança Os meus pais e meus familiares falaram Ah, pular sete dias para dar sorte Durante um ano Porque sete é número de Deus É, não tem jeito Não tem quem não tenha um desejo a ser feito Para o ano que se inicia né E para entrar 2023 com o pé direito Toda ajudinha é muito bem vinda E claro, um dos costumes mais tradicionais Está na cor das roupas Eu sigo na tradição muito de usar roupa branca Mas eu não tenho nenhuma Eu só não gosto de passar de preto Eu acho que foge muito ali do que é o ano novo né E acredite, o crescimento de vendas de roupas íntimas É grande nessa época do ano Há quem acredite que para entrar com o pé direito no ano novo Tem que acertar a cor A tradição diz Usar amarelo é dinheiro para o ano todo O vermelho remete a paixão O verde, muita esperança O rosa, mais amor O preto, ao contrário de que todos pensam Afasta as más energias E o branco, claro, traz paz Faça arroz com lentilha e nhoque todo ano Isso mesmo, tem a tradição da lentilha Que não pode faltar na mesa na ceia do ano novo Dizem que ela atrai Fartura, grão, riqueza, saúde, prosperidade É, as uvas, comer romã Uma folhinha de louro na carteira E só tirar no próximo ano Também estão na lista E tem kit ervas Para dar aquela forcinha e proteção Para descarrego, para abrir paz Chamar dinheiro né E é claro né Não podemos esquecer da tradicional oferenda Para a rainha Iemanjá Todo tipo de presente São oferecidos para a rainha do mar Em busca de realização de desejos Para o ano que se inicia Pega ela, coloca no barquinho E pede muita paz Saúde Pede dinheiro Que agora é final de ano né E para quem está na região das praias O pulo das sete ondas não pode faltar né Olha, um pulo para cada desejo hein E claro, o banho de mar Para renovação de energia É, simpatias e tradições não faltam E na hora da virada não tem uma pessoa Que não tenha um pedido a ser feito Para o ano que se inicia Mas atenção hein gente Para que esses desejos se realizem No próximo ano A gente não pode ficar esperando De braços cruzados É preciso ir à luta Pois os nossos atos e ações São responsáveis pela realização Desses desejos Mas se você não tem nenhuma tradição Não tem problema É só fazer o que o Capixaba sabe Fazer de melhor Que é ter fé e esperança Para 2023 Que já está batendo a porta Muita paz Muita paz e muita saúde Feliz ano novo Que Deus abençoe a todos Um feliz ano novo né Que esse ano que Começa agora Seja de paz Saúde Tranquilidade E de tudo de bom Muita alegria Alegria Muita alegria E paz Eu desejo isso Muita felicidade Muita prosperidade Para todos nós E muito amor no coração Feliz ano novo Eu já tenho meu pedido aqui Guardado dentro do meu coração Cláudio Pessoal de casa Eu fico por aqui Retorno semana que vem Com mais informações Da região Sul Para vocês Até lá Obrigado Pris Pela participação Pelos destaques aí de Cachoeiro Feliz ano novo Para você Para o Samuel Toda a equipe Bom final de semana E até segunda-feira Tá bom Um rápido intervalo Daqui a pouco A gente traz a coluna Onde é o Roque Com o Will Souza Voltamos já De volta Com o nosso terceiro E último bloco de hoje Trinta guarda-vidas Vão reforçar A segurança de banhistas Na operação Salva Mar Nas praias de Pontal do Ipiranga Regência E povoação Litoral de Linhares Desse total Vinte profissionais Foram escalados Para Pontal do Ipiranga Seis para a regência Para vocês aqui Nesta sexta-feira Tem o Baile da Virada No Botequim do Gordinho Com várias atrações Júnior Ferraz Pancadão Capixaba Alex dos Teclaros E Christian Júnior Ainda na sexta-feira Tem pré-reveillon No Lex Com o FP do Trembala DJ Mesquita DJ Medina E grupo STM Fazendo aquele pagodinho Maneiro para vocês Lá no Botequim 027 Em Aracruz A galera vai curtir A pré-virada Com o pagode Do grupo Ira Samba Agora no sábado O seu rolê É no barril A sua festa de réveillon É garantida com Juliano Couto Gustavo Bravo DJ Estrela DJ Gorlemos E DJ Gabriel Prat E são esses Os últimos rolês de 2022 Para a galera Que vai curtir Os balneários Tem aquela queima de fogos Bacana Para você assistir em família Eu desejo a todos vocês Um excelente ano novo Com paz Saúde E sucesso E é claro Não se esqueça No ano que vem Eu estou de volta Para te dizer Aonde é o Rode Obrigado Will Feliz ano novo Para você Até a nossa próxima edição E a você Nosso telespectador Deseja um excelente Final de semana Uma excelente festa Da virada Feliz ano novo A gente se encontra Na segunda-feira Em mais uma edição Do Sim Notícias Siga também Nossas redes sociais Nosso Instagram Nosso canal No Youtube TV Sim Linhares Para quem é assinante Sky TV na região norte Nos acompanha também Pelo canal 316.1 Na Grande Vitória Os assinantes Claro TV Nos acompanham Pelo canal 526 Feliz ano novo TV Sim Esta é da Terra Tchau 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 Tchau